Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer mais uma análise de headset. Essas análises são bem raras por aqui, eu quase não trago. E dessa vez um produto que vocês estavam me pedindo bastante, que é um headset da Redragon, o Zeus 1 in 1, que tem aparecido por preços interessantes aqui no mercado brasileiro, tem algumas características legais, por exemplo, microfone destacável, o pessoal fala que ele é bem confortável. É o que eu vou tentar descobrir hoje na minha experiência pessoal com ele. E como vocês sabem, a minha metodologia de testes de headset é um pouquinho diferente. Eu não gosto de simplesmente vir aqui, abrir a caixa e falar, olha, ele é muito confortável, ele é muito duradouro, mas tipo, eu acabei de abrir, né? Eu não posso falar que ele vai durar muito tempo sem pelo menos usar um certo tempo, né? Então eu gosto de trazer a minha análise de headset depois de um mês, dois meses, três meses de uso e um teste mais extremo aqui no canal, já trouxe depois de um ano de uso. Eu fiquei um ano testando pra poder vir fazer o vídeo. Então o que eu vou fazer hoje? Vou fazer o unboxing, vou mostrar pra vocês as primeiras impressões e nesse mesmo vídeo, só que um mês depois, eu vou trazer a continuação, falando sobre conforto, qualidade, durabilidade e tudo mais. Hoje é dia 28 de janeiro de 2020 e esse vídeo vai ao ar provavelmente no final de fevereiro ou no comecinho de março, onde eu já vou ter sentido um pouco o headset, vou ter uma experiência mais real pra passar pra vocês. Já aviso que eu não sou um usuário expert em headsets, eu não sou especialista nisso, eu sou apenas um usuário comum e vou passar meu feedback pra você que também é um usuário comum e tá procurando um bom produto. Então, sem mais enrolação, vamos ao unboxing desse produto e nesse mesmo vídeo, a continuação do review. Bora lá! Vamos então ao unboxing aqui do Redragon Zeus I1, nós estamos vendo aqui já como é o visual do headset. Na parte lateral da caixa não tem nada, na parte de trás algumas das suas especificações, características, ok? Bom, ele tem um selo aqui, nós vamos fazer a abertura nesse momento e conhecer o headset juntos. Eu lembro pra vocês que nesse mesmo vídeo nós teremos análise após um mês, né? Que é uma análise aí mais sólida. Depois de um tempo de uso eu vou usar diariamente esse headset pra gente ter um feedback. Então nós temos uma caixa dentro da outra caixa e... Abrindo aqui nós vemos que o headset vem muito bem acomodado, né? Nós temos aqui uma caixa da Redragon, aonde nós temos os cabos, né? Afinal, eles são removíveis, então tem um conjunto de cabos. E depois eu vou explicar mais pra vocês sobre esses cabos ao longo do review, né? Nós temos um microfone e um adesivo da Redragon. Nós temos mais uma caixa que é uma sacola, né? Tipo uma bolsa pra você poder carregar o seu headset. E finalmente nós temos o headset aqui em mãos. E parece ser um headset bem confortável, né? Olha só. Primeiras impressões, né? Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a parte 2 do vídeo. Hoje é dia 22 de fevereiro, acabei antecipando um pouquinho porque o mês acaba mais cedo, né? Em fevereiro. E eu tenho um feedback já pra passar pra vocês acerca do Redragon Zeus, que eu venho utilizando ao longo desse quase um mês, todos os dias, em edição, em jogos, ouvindo música, assistindo filmes e fazendo lives. Aqui no canal tem uma live que eu fiz aí de umas 2 horas e meia testando o headset. E não apenas o áudio dele, mas principalmente o microfone. Vocês puderam ver um teste ao vivo e a qualidade do microfone é muito boa, principalmente se a gente considerar o preço desse headset. Ele tem um microfone bem parecido com o Cloud Alpha, que custa mais de 500 reais. Então, realmente me surpreendeu. Achei que o microfone seria um pouquinho mais fraco, mais simples. Mas não, não tem captação de ruído, isola bem, pega só a voz. Achei bem interessante isso. Depois a gente fala mais sobre o microfone. Eu vou fazer um teste dele aqui nesse vídeo pra vocês. Então, tenho usado diariamente. É um headset que me agradou. Eu sei que é difícil a gente falar em durabilidade com apenas um mês de uso. Os meus headsets da HyperX, por exemplo, a partir do segundo ano que eles começaram a descascar aqui as conchas. Então, nesse primeiro mês tá tudo ok, mas provavelmente você vai perceber alguma coisa, sei lá, de repente a partir do primeiro, do segundo ano. Porque me parecem conchas bem duráveis, né? Só vamos ter certeza conforme o passar do tempo. De repente, se vocês quiserem, eu posso fazer uma atualização daqui a um ano. Pra ver como é que ficou o produto após o uso diário, ok? Bom, ele tem um corpo de metal nessas hastes, o que proporciona a ele uma durabilidade muito boa, né? Uma rigidez no produto. Ele é bem flexível. A gente pode colocar em qualquer cabeça, faz ajuste de altura. Então, ele só não vira as conchas pra frente, como outros headsets, que é o caso do Cloud Stinger. Que você consegue virar e facilita no transporte. Isso seria uma coisa legal, porque é um produto que, apesar de depender de fios, né? Você precisa sempre ligar com o fio. No momento do transporte, você conseguiria, por exemplo, levar no pescoço, virar o headset sem nenhum problema. Aqui, dá até pra levar assim, só que acaba ficando aqui no pescoço e é uma coisa que incomoda, né? Mas é um detalhezinho mínimo, não é nada muito importante, ok? Bom, a parte de cima dele é bastante confortável. Tem essa logo da Red Dragon. E as conchas cobrem perfeitamente as minhas orelhas. Elas ficam totalmente dentro do headset e ele isola bem o ruído, né? Não deixa vazar muito o áudio pra quem tá de fora. E, ao mesmo tempo, eu consigo me isolar um pouco do ambiente, escutando com a melhor qualidade do headset, certo? Bom, sobre o clumping, eu senti uma diferença em relação ao meu Cloud Alpha. E é inevitável que eu vá comparar com os outros headsets que eu testei, que são pelo menos uns seis headsets em seis anos. Eu testo muito pouco esse tipo de produto. Então, eu senti no primeiro momento que o clumping dele é um pouco maior. Agora, ele aperta um pouquinho mais em relação ao Cloud Alpha. Não é nada absurdo, mas nos primeiros dias eu senti essa diferença, né? Usava ali por uma, duas, três, quatro horas seguidas e ele tava um pouco apertado. E aí foi passando o tempo e a situação foi melhorando. Ele vai meio que se acostumando à sua cabeça, vai ficando mais maleável, não sei a palavra certa. Enfim, ele melhorou. Conforme foi passando os dias, eu fui me acostumando a ele. E o conforto é bastante tranquilo. Nada a comentar quanto a isso. É um headset que não deixa a sua orelha muito quente. Dá pra você ficar muitas horas usando ele sem nenhum problema, ok? Você pode ver que ele faz esses movimentos assim. Em relação ao barulho, muitas pessoas se incomodam com headsets que fazem muito barulho no ouvido. Você mexe assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês um pouco, ó. Tenta escutar aí, ó. Um mês de uso. Só os ruídos normais de movimento aqui. Ele não fica com aquele nheque-nheque que outros headsets acabam ficando aí, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os cabos. Isso é uma coisa que eu achei interessante, por quê? Esse é um headset 7.1. E nem todo mundo gosta de 7.1. Ultimamente eu tenho usado bastante headset estéreo mesmo, né? Tem pessoas que veem alguma vantagem no 7.1 e tal. Não vou julgar porque eu não tenho conhecimento aprofundado sobre isso. O que eu vou falar aqui é a minha experiência. Eu tenho usado no modo estéreo. Isso é interessante porque você pode usar tanto no 7.1 quanto no estéreo. Pra você usar 7.1 você tem que usar com o cabo USB, onde ele tem um controlador, incluindo botões pra aumentar ou diminuir o volume, pra mutar o microfone ou pra mutar o próprio som do headset. Quando você usa via USB, você pode baixar o software da Red Dragon e configurar ali no formato 7.1 pra você experimentar. Ou caso você queira, usa no estéreo. Sobre o software, eu achei que falta ainda um capricho ali, um desenvolvimento mais aprofundado, porque o software tem uma interface bem estranha. Foi até difícil de encontrar o ajuste pra colocar em 7.1. Não era algo muito explícito, um botão, você tinha que clicar com o botão direita. É meio esquisito o software, tá? Mas, como eu usei no modo estéreo, então nem mexi em nada no software, ultimamente eu tenho tido essa pegada mais de plug and play. Eu uso e acabou, eu tento perder tempo com outras coisas, por exemplo, ao invés de ficar configurando um headset a fundo, não, eu vou lá, ponho o headset e jogo. Perco o meu tempo jogando, que já tá sendo bem difícil ter tempo pra isso. Enfim, então ele tem o cabo USB, que é universal, você vai usar em qualquer computador. Tem o cabo P3, que é um pouquinho mais curto, e esse é um cabo interessante porque você pode usar no seu smartphone. Então, por exemplo, eu vou fazer uma corrida, vou fazer uma viagem, coloco o meu headset, coloco o cabo P3 no meu smartphone e assisto os meus conteúdos, os meus vídeos, os meus podcasts. E ao mesmo tempo, ele tem um splitter de P3 para P2 pra você usar no seu computador, certo? Assim você acaba aproveitando a sua eventual placa de áudio, off-board ou on-board, enfim, do seu PC, da sua placa-mãe, pra poder ter uma experiência melhor. Então, é um headset muito flexível. Você pode usar no seu PC, no seu smartphone, no seu notebook, você pode usar em controles do Xbox, controles do Playstation, porque tem a conexão P3. Você pode usar, basicamente, em qualquer coisa, um headset desse. Ah, eu não quero usar no P3. Vai e usa USB, inclusive com o controlador, pra você regular o volume. Então, eu achei interessante a proposta dele. Facilita a compatibilidade com qualquer área. O microfone também é destacável, ele está plugado aqui, ó. Eu achei isso interessante. O headset fica completamente sem cabos e sem o microfone. E isso é bom, porque eu tenho um headset, por exemplo, o Stinger, que o microfone não é removível. E aí, é meio chato você viajar com o microfone aqui. Você só levanta o microfone e fica aparecendo aqui, parece que é a tenente telemarketing, está viajando com o microfone do lado aqui. Então, quando eu vou viajar, eu normalmente uso o meu Cloud Alpha, né? Que ele é um headset que eu já tinha há bastante tempo aqui. E ele também tem esse recurso de remover o microfone. Isso é muito útil, porque eu só uso o microfone quando eu vou fazer uma live. Quando eu quero usar na rua, sei lá, ouvindo algum vídeo no celular, alguma coisa, eu estou viajando, eu não preciso do microfone. Então, removo e simplesmente vou com ele assim, perfeitamente. Só plugo o cabo no P3 e já era, tá? Bom, pessoal, então agora vocês estão ouvindo o áudio do headset Red Dragon Zeus, que é um áudio bastante decente. A gente não ouve ruídos, problemas no áudio. É claro que o áudio do gravador com lapela é melhor, porque é um equipamento dedicado 100% a isso. Mas isso aqui atende perfeitamente a demanda de uma pessoa que quer fazer uma conversação via Skype, quer usar o headset pra conversar num Teamspeak, num software de comunicação dentro do jogo, ou mesmo pra fazer uma live stream, né? É uma situação bastante tranquila pra você trabalhar com um headset desse, que tem uma boa qualidade, até fazer um vídeo pro YouTube com ele. Então, não me decepcionou. Ele é maleável, o microfone, então eu posso colocar mais longe da minha boca, vocês vão perceber que o áudio fica um pouco mais baixo. Ou eu posso aproximar da minha boca, vocês vão perceber que o áudio fica um pouco mais forte, né? E ele tem cancelamento de ruído. Olha só. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui. Praticamente você não ouve o barulho do ar-condicionado. Agora, acredito que se você tocar aqui no microfone, talvez você escute um pouquinho dos barulhos. Mas, ó, movimentação do headset, ó, me parece um microfone bastante decente. Eu vou continuar o vídeo com ele. Já não vou nem usar o áudio do meu gravador mais, porque é um áudio de boa qualidade. Bom, voltando aqui aos meus tópicos, eu tô olhando pro lado porque eu anotei e são várias coisas pra comentar sobre ele. Qualidade do áudio, pessoal, é complicado falar pra vocês o quão bom é algo que vocês não podem escutar, né? O áudio pra mim parece muito bacana. Eu comparei com o Cloud Alpha que eu tenho aqui, que custa mais de 500 reais. E, honestamente, quando eu coloquei esse headset, eu não percebi diferença entre os dois. Me parece o mesmo nível de áudio. E isso é bem interessante porque um headset custa metade do preço, né? De uma forma geral, eu gostei do headset. O preço dele hoje, você encontra aí na casa dos 250 reais, que é um preço bastante ok, pra que vocês tenham uma base de comparação. Um outro headset que eu trouxe aqui no canal, que é o Stinger HyperX. Em promoções ele aparecia, eventualmente, por 150, 140 reais. Mas, normalmente, o preço que nós encontramos ele hoje é na casa dos 240, 250 reais. Esse é um headset que tem algumas vantagens em relação ao Stinger. Por exemplo, microfone removível, a qualidade do microfone parece um pouco melhor que a do Stinger, né? O Alpha, e esse aqui tem um áudio um pouco melhor que o Stinger. Embora os três não apresentam ruídos. Apenas a qualidade do áudio é um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. E tem essa possibilidade de você usar no USB e aproveitar o 7.1, se for do seu interesse, né? E vários cabos pra você utilizar aí, assim como nos outros headsets que eu já testei aqui no canal. Então, é um bom produto, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa minha breve análise. O preço dele tá bem interessante. E mostra aí que a Redragon tá disposta a continuar trabalhando nesse mercado de periféricos, né? Trouxe um bom produto, numa faixa de preço adequada pra realidade. E que, na minha opinião, de um leigo no áudio, eu não sou nenhum audiófilo, eu não entendo todas aquelas especificações de áudio. Em relação a headsets mais caros, ele atende bem. Não fez feio, ok? Tanto no áudio, quanto no microfone. E no conforto, é bastante tranquilo, tô aqui usando ele. E provavelmente vou usar em uma das minhas bancadas aqui, quase que diariamente, ok? Só não vou substituir o meu headset atual, porque eu quero usar ele até ele estragar. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até mais.